E aí quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos falar sobre HQs de The Witcher e tentar construir um guia de leitura, logicamente evitando spoilers aqui durante o vídeo. Mas antes de falarmos sobre o tópico, gostaria de agradecer aos apoiadores do canal e falar se você tem interesse, dê uma olhada no link na descrição. Bom, voltando aqui para a temática do vídeo, para quem não sabe, The Witcher não se limitou a livros e jogos. Antes da série ser produzida pela Netflix, já estavam sendo lançadas histórias em quadrinhos do bruxo pela Dark Horse Comics em parceria com a CD Projekt Red. Lembrando que se você quiser conferir as reviews de praticamente todas as HQs já lançadas do bruxão, você consegue ver aqui no Mega. Nós temos uma playlist e eu também irei deixar na descrição. E no total foram lançadas 8 histórias que funcionam muito bem como missões secundárias do game, sendo poucas delas com uma apresentação de marcações temporais. 5 delas foram lançadas em mídia física e elas são A Casa de Vidro, Filhos da Raposa, Maldição dos Corvos, Of Flesh and Flames e Fading Memories, que atualmente está em andamento. Nessa lista que eu falei até agora, no Brasil chegaram em versões físicas apenas A Casa de Vidro, Filhos da Raposa e Maldição dos Corvos. Outras 3 foram lançadas de forma digital juntamente com os jogos. São elas a Matter of Conscious com The Witcher 3, Killing Monsters também com The Witcher 3, Reasons of State com The Witcher 2. E com o lançamento do Omnibus das HQs de The Witcher, Killing Monsters, que é basicamente uma edição única, também foi incluída na coletânea. A versão digital da novel Filhos da Raposa também está inclusa em Trony Break The Witcher Tales, um jogo que vale bastante a pena vocês darem a chance, porque é de verdade muito divertido. Mas qual seria a melhor ordem de leitura dessas histórias que eu falei até agora, né? Bom, pela maior parte das histórias não possuírem marcações de tempo, você pode ler basicamente em qualquer ordem. Porém, eu indicaria uma ordem que é mais lógica e que eu acho que cria uma linha temporal, entre aspas, tanto para os jogadores como para os leitores dos livros. Assim a gente consegue uma noção melhor de que tempo que a história está se passando, certo? Inicialmente, eu indicaria a leitura de A Casa de Vidro e Filhos da Raposa. Ambas apresentam um clima mais sombrio e colocam o leitor nos dilemas murais do bruxo da forma mais profunda. Já em A Maldição dos Corvos, nós vemos o envolvimento de Ciri e Enifer na trama, o que nos faz pensar que pode ser o final canônico do terceiro game. Então, eu aconselharia a fechar o terceiro jogo antes de prosseguir a leitura. Se você não se incomodar com spoilers ou quiser levar as informações da HQ como uma coisa à parte, aí vai por sua conta e risco e siga o caminho que você quiser no jogo. Já em Off Flash and Flames, a gente cai em uma situação semelhante à sua antecessora, porque ela vai conter spoilers da história de Hearts of Stone, que foi uma das DLCs de Witcher 3. Então, seria interessante fechar a DLCs de Witcher 3 para entender melhor o contexto de Ofieri e sua relação com a ambientação mais colorida e luminosa em comparação às demais histórias. Essa história é interessante, mas é uma das que mais destoa do clima das iniciais. A gente entende que é um outro ambiente, que é um outro território, mas ainda assim, eu acho que é um choque visual bem contrastante com o que é apresentado nas outras histórias e o que Off Flash and Flames nos mostra. Agora, eu vou pular a Fading Memories para falar no final, porque ela ainda está em andamento, né? E eu vou falar sobre as HQs digitais, já começando por Gilling Monster. Essa história, ela é curta, tem cerca aí de 50 páginas e é bastante significativa, porque ela antecede a narrativa do trailer de mesmo nome. Matter of Conscious and Reasons of State podem ser lidas livremente, ambas envolvem acontecimentos isolados e anteriores à The Witcher 3. Essas duas histórias são bem legais, também trazem a relação do dilema moral e apresentam personagens muito interessantes de verdade. Mas Gilling Monsters deixa um gostinho especial, porque por ligar com o trailer, a gente fica pensando nos questionamentos que ela propõe pra gente. Entre eles, aquele questionamento constante no universo de The Witcher de que quem é o verdadeiro monstro, sabe? Até que ponto os monstros merecem esse título, enquanto os seres humanos são capazes de ações tão ruins como seus semelhantes. E ela leva a toda essa compreensão desse universo, já preparando o clima para The Witcher 3. E quanto à HQ recém-lançada, a Fading Memories, ela será dividida em quatro partes e publicada mensalmente. Assim, finalizando sua publicação, que eu creio que seja em março de 2021, eu vou trazer um vídeo análise da história completa. Porém, em breve, vocês podem esperar um vídeo com um pouquinho sobre a primeira parte da história. Para quem quiser ler The Witcher 3, Fading Memories, eu vou deixar o link da Amazon, que vocês podem comprar a versão digital aqui na descrição. Bom, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição, como eu falei, o link da Amazon para a Fading Memories e também para o nosso padrim, caso você tenha interesse em nos apoiar. Já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do canal. E nos comentários, fala aí o que você achou do guia, se foi útil para você. Qual a sua HQ favorita de The Witcher? E lembrando que sugestões de temas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.